Bom dia, pessoal. Primeiramente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Calma essa cama, né? Vocês não ligam que eu acabei de acordar, literalmente. Vamos abrir essa janela. Agora, antes de fazer skincare, tudo isso, a minha rotina da manhã que eu já tô acostumada, vai final de semana. Eu vou tomar café primeiro, porque agora já tá meio tardezinha. Eu tenho que dar café pra minha irmã, então é isso. Pessoal, eu já tomei café. Enquanto eu tomava café, eu fiz algumas coisas. Os afazeres que eu tenho que fazer durante o dia, eu já fui deixando um checklist lá em tudo, em que eu podia. Mas enfim, eu tomei café, postei o stories do dia, postei na aba comunidade daqui também. Eu também tô tentando fazer um pouquinho de francês e espanhol, com o duolinho todos os dias. Então, já completei essa missão de hoje também. Agora, eu vou arrumar a minha caminha, que dá muito bagunçada. Também tem que escovar o dente, fazer skincare e tudo mais, né? Então, acho que eu vou escovar o dente primeiro, senão fica agoninha. Gente, eu tô tendo que usar pasta de dente da Barbie, porque eu acho que a pasta de casa acabou. E eu não achei outra. Então é isso. Olha que legal aqui. Gente, então, depois de passar essa pedra aqui, o certo seria eu passar protetor celular. Mas como eu já vou tomar banho daqui a pouco, eu vou tirar pra passar depois do banho. Então, logo, eu vou retirar tudo, né? Galera, eu simplesmente acabei de almoçar. Já não mostrei pra vocês, porque meu celular estava carregando. Vou deixar ele lá em cima, enquanto eu almoçava. Mas é isso. É só pra vocês situarem. Eu comi esse frango aqui. Rô, esse tomate e um suquinho de manga. É isso. Agora, eu vou levar essa louça aqui. Deus tem de misericórdia. Mas é isso. Vou lá fazer isso, enquanto eu escuto uma musiquinha. Não vou gravar, porque meu celular vai continuar carregando, gente. Que eu subi pra ver lá. Ele não carregou 100%. Então, eu vou deixar ele aqui, enquanto eu lavo a louça. Mas, gente, galera, eu então vou lá na missão. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo o barulho de chuva. Mas começou a chover muito mesmo. E meu celular continua carregando. Então, enquanto eu deixo ele carregando... Eu quero fazer um devocionalzinho aqui. Ler a Bíblia. Eu vou me engerar seu. Antes de começar a me arrumar pra ir pra igreja. E observação, galera. Eu já lavei a louça, tá? É isso que eu vou fazer enquanto meu celular carrega. Até daqui a pouco. Galera, eu já terminei meu momento. Estou com a roupa separada aqui, bonitinha. O tênis aqui também. E agora eu vou tomar banho. Tô suando. Porque tá chovendo. Mas continua calor. Então, é isso. Agora eu vou lá. Oi, gente. Então, me arrumei. Tomei banho. Agora eu tô correndo aqui. Para ir. Eu vou mostrar pra vocês. Meu look de hoje. Gente, esse é meu look de hoje. Esse moletão por baixo. Eu tô com essa camiseta aqui da Conton. Eu coloquei esse cinto aqui. Não combina com o look, tá? Mas é porque eu preciso segurar a calça. Aí esse moletão tá por cima. Então, não tem problema. Se eu decidi tirar o moletão, eu tiro o cinto também. Eu coloquei esse colarzinho aqui de chave. E esses brincos aqui. E é isso, gente. De partinho. Pra vocês verem. Calça branca. Contorno, tipo assim. É de cano alto. Coloquei pra dentro da calça. E ele só cano alto. Não combinou. Eu tentei usar a passo. Não combinaram também. Mas é isso. A make, ó. Só passei protetor celular blush. E rímel. Agora, eu vou indo lá. E levo vocês comigo. Eu vou ir pro meu vlog. Como a gente fica no final do culto? Com sono e com fome. Hablaram comido espanhol para nós. Um poquito espanhol. Como é isso? Ele tá hablando. Eu tô sendo gravado com um iPhone. Esse é o vídeo pra ir pro portifólio. Uau. É isso, guys. É isso, guys. É isso, então. Quer saber o que é ser alto, de verdade? Eduardo, me dá meu celular. Agora é hora de guardar o celular, porque é perigoso ficar com o celular na rua. Aprendam. Oi, gente. Eu queria dizer que eu cheguei em casa. E é isso. Estou pensando em assistir The Chosen agora. Mas primeiro eu vou fazer um skincare nesse rosto aqui. E colocar um pijama. Mas vou deitar na minha caminha e descansar. E também comer alguma coisa. Porque eu tô morrendo de fome. É isso. Gente, só alguém compartilhar. Eu fiquei com o soluço do nada. Mas já é isso. Gente, eu vou comer esse franguinho aqui. E eu vou ver se tem algum suco na minha cozinha pra beber. O vídeo ainda não acabou, tá? Amanhã tem continuação do meu final de semana. É isso. Vou deitar na cama, vou assistir sério. Vai ficar tudo escuro. Não dá muito o que mostrar pra vocês. Mas então vejo vocês amanhã. Beijo e boa noitinha. Bom dia, pessoal. Tomei meu banho. Meu look de hoje é esse. Eu coloquei o mesmo brinquinho de ontem. É isso, gente. É isso, gente. De oração pelo que eu li ontem. E na verdade eu faço toda manhã. Só que hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Então foi almoçar primeiro. Mas agora eu já estou aqui. É isso, galera. E aí, gente. Já tô com meu olho até doendo, cara. Mas eu tava editando um vídeo. Tipo assim, um vídeo de 9 segundos. Meu olho tá doendo. De tanto editar, sei lá. Mas enfim. Tava preparando esse vídeo pra postar. Eu já usei no TikTok. Mas agora eu acho que eu vou descer. Eu vou comer alguma coisa. Enquanto eu acho que eu vou tentar ler a Bíblia agora. Quando eu terminei agora de ler a Bíblia. Acho que eu enrolei um pouco. Não sei. Porque tipo assim. Passou de uma hora, né? Desde a última vez que eu falei pra vocês que eu ia ler. Mas enfim. Pelo menos. Fui bonitinho. E agora, gente. Eu tô muito cansada. Sendo bem sincera. Eu só queria dormir. Meu olho tá pesado. Tá doendo. Mas assim, gente. Hoje é domingo. Então tem culto também. Agora eu vou me arrumar pra ir pro culto. Temos que ser fiéis, né, gente? Estou sendo vulnerável aqui. Tem dias que tipo assim. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso. Perfeito pra ficar deitada, dormindo. Ou comendo alguma coisa. Mas... Os bancos. Os bancos. É isso, a mensagem. É por mais cansada que nós estejamos. Temos que permanecer. Renovo vem pros filhos do Senhor, entendeu? É isso. Vamos, pessoal. Eu já escolhi o look de hoje. Vai ser essa jaquetinha. Essa blusa. Essa calça. Esse tênis. E é isso. Agora eu vou fazer o quê? Vou correr. Vou fazer o meu planejamento da semana antes de sair de casa. Gente, e só compartilhando com vocês. Era pra eu ter editado um pouco desse vídeo que eu tô gravando com vocês agora. Hoje. Só que eu acho que ficou muita coisa. E eu também acabei acordando tarde, né? Nem deu pra editar nem um pouco. É isso, gente. Amanhã eu vou conseguir. Ainda três dias. Vai dar tudo certo. Eu coloquei algumas metas no começo desse mês que eu queria cumprir. Logo que eu voltei de viagem. E aqui está. As metas pro corpo, né? Era academia e alimentação boa. Alma. Organização e processamento. Eu não lembro por que eu coloquei a organização na alma. Mas, enfim. E espírito, constância e profundidade. Eu acho que eu consegui. Com muita ajuda de Deus. Esse foi bastante um mês de processamento. Eu mantive, de alguma forma, a organização e a constância nisso. E também, né? Busquei a profundidade. Então, acho que tá caminhando pra isso. Porque a academia eu não consegui começar ainda. Mas eu pretendo, assim, quando eu voltar pra rotina real. Ver como vai estar os horários. Vou começar, gente. Nem que seja em casa. Não sei como que eu vou fazer. Alimentação boa. Eu acho que, tipo assim. Eu consegui entrar, assim. Tô entrando agora. Mas, numa alimentação boa. Tudo certinho. Eu vou deixar no meu celular como não marcado. Que eu fiz o meu planner de meio da semana. Aí, quando eu chegar em casa. Eu lembro de, se der tempo. Colocar no meu outro planner. Essas mesmas metas que eu coloquei nesse. Só que, de vez pro mês de janeiro. Colocar pro de fevereiro. Ah, gente. Eu preciso organizar o outro planner também. Mas, hoje eu tô vendo que não vai dar tempo, provavelmente. Deixa eu cumprir as metas, assim. Principais. Sabe? De introduzir rotina e tudo mais. Tá bem. O versículo da semana é. Filipenses 4, 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegre-se. Agora, vamos começar o planejamento dessa semana. Pois é, gente. Mas, também, eu não consegui nem começar o planejamento. Mas, vamos lá. É o seguinte. Eu cheguei da igreja agora. Eu permaneço com uma região aqui. Tô bem incomodada nos olhos. Acho que é só que eu preciso descansar minha cabeça um pouco mesmo. Mas, é isso aí. Cheguei da igreja agora. Vou trocar de roupa. Colocar meu pijama. Comer alguma coisa. E, também, terminar meu planejamento da semana. Que eu não consegui fazer. E, o vídeo, vou deixar pra editar só amanhã mesmo. E, é isso. Oi, pessoal. Voltei pra me despedir. Eu fiz o que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Agora, eu estou indo pra minha caminha deitar e descansar. Mas, então, foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, nem esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se você gostou do meu conteúdo, também. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês me seguirem. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Amo vocês. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus